Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos dar segmento aos nossos trabalhos de hoje falando sobre o Drummond Green e sobre o seu futuro. Uma das grandes pautas que tivemos nessa última off-season foi o futuro do Drummond Green. O jogador está em reta final de contrato, ele tem uma player option para a próxima temporada que, caso seja declinada, caso o Drummond Green abra mão dessa player option, que é de cerca de 27 milhões de dólares, o jogador se tornará agente livre e vai poder assinar com quem ele bem entender. E durante todo o off-season foi muito discutido se o Drummond Green deveria ou não sair do Golden State Warriors, se o Warriors deveria ficar com o Drummond Green ou se deveria trocá-lo. O Drummond Green até falou em várias oportunidades que o foco dele na próxima off-season vai ser receber o contrato máximo possível, ele não vai querer receber menos do que ele pode. E ele até disse que se o Golden State não oferecer esse contrato para ele, ele vai procurar uma equipe que o ofereça. E por conta do valor altíssimo de Luxury Tax que o Warriors está pagando nessa temporada, Luxury Tax é uma multa que a franquia paga por extrapolar o cap space, por extrapolar o teto salarial. E se tem uma coisa que o Golden State fez nessa última off-season, foi extrapolar o cap space com as renovações de Jordan Poole, de Andrew Higgins, de Kevin Looney, O Warriors mandou o teto salarial para o espaço. Por conta desse valor altíssimo que o Warriors está pagando de Luxury Tax, tudo indica que o time não vai poder oferecer o max contract para o Drummond Green. Então, durante todo o off-season foi discutido o futuro do Drummond Green, alguns times apareceram como possíveis pretendentes pelo jogador, o Porton Trailblazers, o próprio Memphis Grizzlies apareceu como um time que poderia oferecer para ele o max contract, mas nada aconteceu no off-season, o Warriors resolveu ficar com o Drummond Green até o final da temporada, só que nessa última semana, o futuro do Drummond Green voltou a ser pauta de discussão na imprensa americana, e o Bill Simmons, que tem um dos podcasts mais ouvidos dos Estados Unidos, que é o The Bill Simmons Podcast, deu uma declaração que acabou gerando uma grande repercussão, porque segundo o Bill Simmons, segundo o Bill Simmons, o Drummond Green deve ir para Dallas, se juntar a Karrie e Luka, e LeBron James, e LeBron James vai dar um jeito de ir para lá e montar um super time em Dallas. A aspa do Bill Simmons foi a seguinte, acho que ele, Drummond Green, acaba em Dallas com Karrie e Luka, e o LeBron vai tentar descobrir uma maneira de chegar lá eventualmente. Sim, essa é a minha previsão. Então, para o Bill Simmons, o futuro do Drummond Green vai ser ir para o Dallas, montar ali um Big Tree com Luka e Karrie, e o LeBron James vai tentar se juntar ao trio e formar ali um super time na franquia do Texas. Bom, quando ele deu essa declaração, obviamente muita gente começou a opinar, muita gente chamando ele de maluco, outras pessoas naturalmente se iludindo com o que o Bill Simmons falou, e sendo muito sincero, analisando friamente, não é algo impossível de acontecer. Porque é o seguinte, o Karrie Irving, ele vai ser agente livre nessa próxima off-season, então ele vai poder assinar com quem ele quiser, inclusive renovar o contrato com o Dallas Mavericks. E como o Drummond Green também vai poder ser agente livre, caso ele abra a mão da sua player option, ele também vai poder assinar com quem ele quiser, inclusive o Dallas Mavericks. E o LeBron, depois da temporada 2023-2024, ele também vai ter uma player option, onde se ele declinar, ele também vai poder assinar com quem ele quiser. Então, esses caras vão estar livres no mercado e podem, de fato, assinar com o Dallas Mavericks e montar esse super time que o Bill Simmons acredita que vai ser montado. Então, respondendo a primeira pergunta que vocês podem estar se fazendo, é possível isso acontecer? Sim, é possível. Agora, é algo muito difícil de acontecer por conta da alta pedida salarial, principalmente do Karrie e do Drummond Green. O Drummond Green, como eu disse antes, já deixou muito claro durante toda a off-season que ele vai querer receber o máximo possível. E o Karrie Irving, durante toda aquela polêmica que foi a negociação dele para ficar no Brooklyn Nets, ele bateu muito na tecla de que ele quer receber um contrato de pelo menos 4 anos com 180 a 200 milhões de dólares garantidos. Então, tanto o Karrie como o Drummond Green não mostram estar dispostos a abrir mão de grana. E, infelizmente para muitos, existe o tal do cap space na NBA que impediria que o Dallas distribuísse contrato máximo para todo mundo. Ainda mais porque o Dallas é um time que dificilmente paga a Luxury Tax. A filosofia do Mark Cuban, que é o dono do Dallas, é montar um time competitivo e que caiba no orçamento, e que caiba no cap space. Então, sabendo que o Green e o Karrie vão querer receber o máximo possível nesse novo contrato, eu acho muito difícil, muito difícil, o Dallas assinar com os dois. Assinar com um deles, eu não acho impossível. Eu acho que se o Dallas surpreender nos playoffs, bater uma semifinal de conferência, eu acho que o Mark Cuban toparia, toparia renovar o contrato do Karrie por uns 3 aninhos ali. Eu acho que toparia. Eu acho que se o Dallas for um fracasso, eu acho que o Mark Cuban toparia não ficar com o Karrie e dar ali uma grana alta para o German Green para ter um cara experiente ao lado do Luka. Eu acho que ele toparia agora. Dar o Max Contra para os dois, aí é loucura. Aí é loucura. Pagar o salário o máximo possível para esses dois caras é algo que eu acho muito difícil de acontecer. Por incrível que pareça, olha, é uma aspa perigosa que eu vou soltar aqui, mas eu acho mais fácil o LeBron ir para o Dallas quando ele tiver a oportunidade de declinar a sua player option do que o Green e o Karrie Irving. Por quê? O LeBron parece que ele não está mais na pega de receber o máximo de grana possível. Essa reta final de carreira do LeBron, eu acredito que nessa reta final de carreira o foco do LeBron vai ser primeiro, obviamente, jogar com o filho dele e talvez, talvez, brigar por mais um título ao lado do filho dele. Então, eu acho mais fácil o Dallas conseguir assinar com o LeBron por um valor menor quando ele puder ser agente livre, que seria só depois da temporada 23-24, do que assinar com o Green e com o Karrie por um valor menor. Porque esses dois caras querem receber um último grande contrato. O LeBron já recebeu o seu último grande contrato, que foi no Lakers. Então, apesar de ser tentador sonhar com esse super time sendo formado em Dallas, apesar dessa declaração do Bill Simmons mexer com o nosso imaginário, a realidade é que é algo muito difícil, para não dizer impossível, de acontecer. financeiramente dá para rolar, mas a questão é, para rolar, esses três caras, fora que ainda tem o super contrato do Luka nessa jogada, mas eu estou até desconsiderando esse contrato do Luka, para rolar, esses três caras teriam que abrir mão de dinheiro. E pelo menos dois desses três não estão se mostrando nem um pouco dispostos a abrir mão disso. Mas essa é a minha opinião. Na opinião do Bill Simmons, isso é algo que vai acontecer. E para você, você acha possível German Green, Karrie Irving e LeBron se juntarem ao Luka Doncic em Dallas e formar um super time? Ou você acha que é algo que não deve rolar? E mais, qual que você acha que vai ser o futuro do German Green? Confira, confira não, né? Comente aqui que eu quero saber a sua opinião. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilhe, mande para os seus amigos que ajuda muito a divulgação do canal. E é isso, turma. Tamo junto, grande abraço. A gente se vê no decorrer do dia com muito conteúdo. Tchau, tchau.